Legal, Débora Vila, uma boa tarde, um grande abraço a todos vocês de todo o Brasil que estão acompanhando mais um grande jogo dentro da super faixa do esporte ao vôlei na rede, um pontaço da RedeTV, jogo importantíssimo no ginásio de esportes Castelo Branco Gigantão em Araraquara, casa do Uniara Favio, time de Araraquara que briga para voltar a primeira divisão da Superliga contra o Renata Valinhos Country. O Araraquara que foi o penúltimo colocado na temporada passada na Superliga principal, está aí a técnica Sandra Maraleão, a única técnica mulher entre todos os times da Superliga na temporada passada, enfrentando Valinhos que terminou na terceira posição da Superliga B. Eles passaram por um triangular junto com São José, as duas equipes venceram São José, se enfrentaram ontem já classificadas para essa final com vitória de Valinhos por 3x1 de virada em cima do Uniara e agora as duas fazem a grande decisão. Vamos direto para Araraquara, João Paulo Vergueiro, boa tarde JP. Muito boa tarde para você Marcelo do O, pois é, chegamos a grande decisão desse torneio seletivo e eu falei mais cedo para o Luciano Faccioli, uma baixa importantíssima nessa equipe de Araraquara. A central Laísa acabou se machucando, estirou o músculo adutor da coxa esquerda, está fora dessa grande final, mas já falou que o time vai jogar por ela. Então vamos chegar aqui e vamos ouvir da treinadora Sandra Maraleão o tamanho dessa baixa da Laísa e o que as jogadoras vão fazer para poder suprir a ausência dessa central que é até agora a maior pontuadora de Araraquara. Boa tarde para você Sandra. Boa tarde. É uma baixa grande porque ela realmente vinha sendo a maior pontuadora, mas temos outras centrais à altura, a equipe está bem focada, a lesão dela é um motivo a mais. Que o choro dela ontem, as meninas estão juntas para transformar o choro dela ontem em alegria hoje, se Deus quiser. Sandra, ontem no confronto direto não valia a vaga para a Superliga 2015 e 2016, mas a equipe de Araraquara perdeu. Isso de certa forma dá uma motivação extra para vencer hoje ou abala um pouco o time? Não, não abala porque a gente tinha programado, não a derrota, mas tinha programado poupá-las, já que a gente faria três jogos seguidos. Então a gente procurou mesclar bastante ontem para que hoje elas estejam na melhor forma física delas. Muito obrigado Sandra, boa sorte. Eu vou chegar, Marcelo Duó, para falar, ouvir uma palavrinha do técnico agora de Valinhos, o André Rosendo, para ouvir qual é a estratégia para poder surpreender a equipe da casa. Muito boa tarde para você André. Qual é a estratégia para poder surpreender mais uma vez, já que vocês venceram ontem, a equipe anfitriã? Vamos tentar demonstrar hoje um jogo com paciência, que a pressão e a obrigação de ganhar hoje é do equipe da casa, da Araraquara, tem experiência na Superliga já, três, quatro Superligas. O nosso time é muito jovem, então ontem tem que trabalhar muita paciência, saber trabalhar as bolas, com muita cautela, para deixar às vezes decidir pela gente, dar o ponto de graça para a gente. André, estratégia diferente do jogo de ontem que não valia a vaga? Não, estratégia igual, jogar o máximo, jogar 100%. Muito obrigado, boa sorte aí ao time de Valinhos também, Marcelo Dó. Muito bem, o jogo vai começar em Araraquara, vamos para o começo do jogo, na sequência nós escalaremos as duas equipes. Árbitro número um, André Luiz Silva Costa. Árbitro dois de baixo, Rafael de Souza Lino, que está ali com o papelzinho na mão para anotar os rodízios das duas equipes. O time de Araraquara, que está à direita do vídeo, de branco e azul, tem a Líbero Thaís com a número sete, Dow, a número cinco e a levantadora, Anne com a número onze, tem a Linda, a número dezenove oposta, a Aline, a outra central com a número seis, Fernanda Tomé, uma das mais experientes do time com a número oito, também ponteira, e a Priscila, capitã com a dezesseis. Para o saque, Fran Stedley, um dos reforços de Valinho para a temporada 2015 e 2016, vale e vaga na Superliga, partiu o voleibol na RedeTV. Vamos para o primeiro ponto do jogo, bola lá para o outro lado, vem o levantamento para a saída de rede, número quatro na bola com a mão fechada nela ali, a Marlene volta para a quadra adversária, vem o Valinhos outra vez, levantamento na entrada de rede, bloqueio de Araraquara. Ali começa bonito, Marlene de novo, joga longe, o primeiro ponto é de Araraquara. Mariene joga a bola para fora, fazendo um a zero, o Niara Afavi, contra o Renata Valinhos Country, da Bruna, número treze, levantadora, da Fran Stedley, número dezoito, tem a repetição do lance para você, Beatriz, é a número onze, a central de um metro oitenta e cinco, Mariene quatro, Flávia oito, Mari Capovila, número sete e Andréia Líbero com a número dois. Olha o levantamento para a Mariene de novo, deu defesa de Araraquara, vai voltar de graça, vai voltar de graça, Tomé jogou para o outro lado, mais um levantamento de manchete lá para a entrada de rede e o primeiro ponto de Valinhos. Mari Capovila, experiente, jogador das seleções de base do Brasil, comigo Ana Mousa, do lado esquerdo, William Carvalho do lado direito, eu estou bem de companheiro hoje aqui, viu? Boa tarde, Ana. Boa tarde, o jogo começa apertado, as equipes, sem arriscar muito, um erro aqui, um erro ali, começa muito duro o jogo, vamos acompanhando aí como é que vão se desenvolvendo, né, as duas equipes, emoção. Chegou ali a Linda, vai explorar o bloqueio, jogar para fora, fazendo o segundo ponto de Araraquara, William Carvalho, o jogo começa bastante equilibrado. É, como a gente já previa, né, Marcelo, um jogo bastante equilibrado, um jogo onde o bloqueio e a defesa vai contar muito, hoje em dia no feminino, tanto o bloqueio e a defesa estão se sobressaindo ao ataque, as duas equipes, apesar de jogarem pela primeira vez, mas hoje em dia todo mundo se conhece, todo mundo é filmado, a própria Sandra ontem, ela não colocou o time titular, porque ela já estava classificada, com certeza, para que, né, tivesse alguma, sei lá eu, talvez alguma surpresa para, mas hoje em dia você não tem mais surpresa, todas as jogadoras se conhecem, então tenho certeza que o jogo vai ser bastante pegado. Olha que levantamento da Adal ali, na saída de rede, desceu o braço a Linda, a Linda que veio do Brasília, para esse time de Araraquara. É jogo único, quem vencer está na Superliga da temporada 2015-2016, que começa em novembro. Lá vem a Mariene de novo, na diagonal, vem descendo o braço para marcar mais um ponto para Adalinhos. E tem torcida, viu, está aí a Adal, a levantadora aqui, uma das duas, só ela e a Fernanda Tomek permaneceram na temporada passada em Araraquara, muitas contratações, time completamente modificado, o time da casa. Mariene aí no saque, em cima da Tomé, levantamento da Adal de novo para a Linda, fica no bloco e está no chão! 3x3, começa a funcionar o bloqueio de Valinhos, William. É muito bem marcada, né, matou ali o corredor, conseguiu fazer muito bem a leitura, não conseguiu pintar, e a Linda entrou para baixo, ela estava com o bloqueio quebrado, a central estava chegando quebrada, ela devia ter atacado mais para o fundo. Bola agora na entrada de rede, desce o braço bonito, bonito, Priscila! Passa de passagem pelo bloqueio, marcando o quarto ponto de Araraquara. É boa jogada da levantadora, já tinha, a Linda tinha virado duas bolas seguidas, marcaram ela no bloqueio, e ela, né, a levantadora meteu para a ponta uma bola rápida, virando aí, né, encostando de novo no jogo. Pena que riu esse saque, mas encostando no jogo, né, o jogo está bem apertado. Aí a Sandra Maraleão, tem uma história lindíssima, né, o voleibol, mais do que um esporte, foi a que atirou de um buraco profundo no seu pior momento da vida, quando perdeu seu pai. Levantamento da Dau, boa bola rápida, deu defesa da Andrea, vai voltar de graça para Araraquara. Olha, Anne, começou a jogada, bola para o outro lado, Mari Barreto faz o levantamento, bola muito melada lá na frente, foi buscar a Linda, vai voltar, Mariene, Mari Barreto levanta de novo, entrada de rede, e a canhotinha funciona na paralela. É ponto de Valinhos, é ponto de Fran Stedley. Olha como ela passou ali, o bloqueio também perdeu um pouquinho o tempo da bola, né, William? É, porque normalmente para a canhota, na posição 4, você deixa o corredor, que é muito difícil, né, ela vai atacar o corredor, mas ela se aproveitou bem, é, uma defesa que não suportou bem, o que nem está naquele, naquele buraquinho, chamado buraquinho do corredor. Linda salva essa jogada aí, bola para o outro lado pela Fernanda, levantamento da Mari outra vez lá atrás, só largou para o outro lado a equipe de Valinhos, na sequência o jogo parado com mais uma bola no chão, mais um ponto para o time do André Barreto, que está lá atrás, técnico experiente, e que gosta de estatística, já trabalhou na seleção de base do Brasil, nessa parte de scout aí, olha. É, é uma boa rede de Valinhos, tanto no ataque quanto no bloqueio, é uma rede alta e está aproveitando para abrir o placar. Mari Capovila no saque, de manchete, ficou muito curta essa bola, acabou ficando fácil para o bloqueio da Mari Barreto. Mais um ponto para Valinhos, mais um erro ali, na jogada que começou com a Fernanda também. Apesar de a experiência estar um pouquinho mais experiente, o time de Araraquara, o time de Valinhos começa muito tranquilo, bem posicionado no seu bloqueio, sacando na ponteira, atrasando um pouco a ponteira para pegar um ataque de velocidade, já que a Priscila é a jogadora mais experiente, jogava em Maranhão no ano passado, então é surpreendente, começa muito bem o time de Valinhos. Primeiro tempo na quadra, jogo parado, vamos ouvir aí o trabalho dos técnicos, vamos ouvir o que a Cassandra está falando. Poder de alcance, baixo, está voltando, então a bola está curta, você vai vir por ela aqui, ou eu tenho a menor, não vem por ela na maior, aqui ela está fechando a sua maior, aqui, linda e para baixo, ela pegou lá porque veio no colo, mas a gente tem, a bola está boba, tirou bem do bloqueio, para baixo, linda, para baixo, aqui, ei, 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 nós estamos na rede de dois, fundo vem forte, só que não pode esquecer, bloqueia alto, a proteção tem que estar em baixo, vai, 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 vai de novo na China, está no um contra um. O time está, na verdade, parou nessa rede, abriu aí, são três, quatro pontos seguidos dessa rede, três pontos, pelo menos, seguidos dessa rede, e o time tem que se rearrumar, agora com esse passo não ajuda muito, mas tem que buscar ser mais efetivo no ataque, porque agora deu sorte, na verdade, era da Aquária, mas não, tinha que sair daquela situação, taticamente, e aproveitar a chance no ataque, essa foi a, né, a orientação da Sandra. E aí, William? É, Valinhos teve mais uma vez a oportunidade no seu contra-ataque desperdiçou, né, ela poderia ter batido no bloqueio, para recuperar a bola de volta, ela foi para matar o ponto, o bloqueio estava muito bem marcado, mas, por enquanto, está muito tranquilo o time de Valinhos, estou gostando demais. Bola rápida de meio, mais um ponto de Renata Valinhos, country, oito a cinco no placar. Ah, é jogo decisivo, é final, vale vaga para a Superliga na primeira divisão, para a elite do vôlei brasileiro. Mais um tempo, agora pedido pelo André Rosendo, técnico de Valinhos. A gente consegue ouvir. Passando o pedido de novo, não parou o jogo de novo, não. O tempo técnico, é oito a cinco. O famoso tempo da TV. Sabe, Marcelo, todo mundo fala que às vezes a linha também pode confirmar isso, que você jogar em casa, às vezes a pressão fica em cima de você. É sempre muito gostoso quem joga fora de casa, vencer fora de casa. Você jogar com uma torcida contra, às vezes, te levanta. E está mostrando muita tranquilidade, nesse início do sete, o time de Valinhos. Está gostando demais. Ela vem para cá, a linha não passa, você vem para dentro. Se precisar, você fecha a cabinha, o fundo no meio. Mas, na verdade, a equipe de Valinhos está mais efetiva, né, com o ataque. Está bem arrumadinha e fazendo um bom jogo de bloqueio e defesa. Teve pelo menos dois erros de ataque no contra-ataque, mas tem mais firmeza e está apresentando mais firmeza. Acho que a Ladaquara está sentindo mesmo a pouca opção de ataque, ou, enfim, está sentindo aí dificuldade de botar a bola no chão. E isso acaba atrapalhando a recepção, acaba trabalhando também a confiança do time. Vem Valinhos de novo para o serviço. Vem para o saque, Renata Valinhos, que bota para o outro lado. Vem andar no levantamento, o passe veio totalmente quebrado. Olha só, foi atrás para pegar essa bola, conseguiu salvar. Tomé no chão! Depois de uma bola quadrada, até a Thaís teve que participar defensivamente ali atrás. Olha só. Jogou no meio do bloqueio e botou no chão. É, apesar do bloqueio ser triplo, né, tinha uma falha ali entre a levantadora e a central. E ela se aproveitou muito bem nessa falha, bateu entre o bloqueio. Saque de Araraquara, em cima da Líbero. Levantamento da Mari Barreto, lá espetada na entrada de rede. Bola rápida. Deu defesa da Andréa de novo. Vai jogar para o outro lado agora o time de Valinhos, Mariene. Mais um levantamento da Down, buscando a Priscila e botando no chão. Mais um ponto de Araraquara. Ponto da Aline, número 6, olha só, na China. É, voltou bem mais confiante, bem mais ligada, a equipe da Araraquara do tempo técnico. E encostou, enfim. Botando o bolo no chão assim, sorrindo assim, na vibração, é um bom sinal. Andréa pegou essa bola, levantamento de manchete para a Mariene aqui. Lá de trás, errou. Pede o toque do bloqueio, foi dado. Ponto do Renata Valinhos, é o nono ponto do time visitante. É lá e cai. Você participa, hein, da transmissão da RedeTV. Deixe o seu recado no Twitter, no Facebook, Esporte na RedeTV. Pelo Twitter, hashtag Vôlei na RedeTV. Participe daqui a pouco ou comece a registrar as participações dos amigos. Olha a Aline de novo. Mais um ponto para a equipe de Araraquara. 1,93m, ali uma das mais altas da equipe. Olha aí o ponto da central na saída de RedeTV. É o segundo ponto seguido que ela faz nessa China, né? Um contra um, ela tem que derrubar mesmo, ela é muito grandona. E se aproveitando disso, a Dalpa vendo que ela está bem no jogo, dá a segunda bola que ela insiste. Maria Barreto procura a bola rápida de meio. Marcada pela Aline! 9x9, está tudo igual em Araraquara. É meio baixa essa bola, né? Olha só. Aline subiu no tempo certo e botou no chão. Terceiro ponto seguido da camisa 6 do Niara Fave. Olha aí a Dal, levantadora no saque. Levantamento do jeito que dá. Tenta corrigir ali do outro lado a Mari Capovila. Vai voltar a resposta da Tomé! No bloco e no chão! Começando a tomar ponto de contra-ataque o time de Valinhos, hein? Olha só. Bloqueio duplo. Não, triplo. Estava lá, junto a Mariene lá, pequenininha. Olha só. Tem o segundo furando. É, o time Valinhos deu uma travada, né? Parou de... Deu uma sentida no crescimento... Sentiu o crescimento do time de Araraquara e deu uma parada aí nas pernas. E, enfim, estão levando pontos seguidos. Outra vez a parede de Araraquara. De novo a Aline! A Aline e a Linda subiram. A Aline botou no chão de novo na parede. Olha só. E subiu alto demais. Nossa Senhora. A Linda tem 1,88. A Aline 1,93. Inverteram as redes agora também, né? O time com a... Com a entrada da Tomé na rede. Com a entrada da Aline, especialmente na rede. A rede ficou muito melhor pro time de Araraquara. E coincidiu aí com a Mari, com a Fran na saída. Então, tá mais arrumada a equipe de Araraquara. Lá de trás a resposta de Valinhos. Levantamento da Dau de novo. Olha a Aline chegando. Dessa vez foi a Linda. Deu defesa. A Aline que levanta agora, mas a arbitragem marca mais um toque. E é ponto de Renata Valinhos Country. Dois toques ali marcados pela arbitragem. Você vai ver de novo. É, ainda bem, né? Tava com dificuldade, né? O time de Valinhos pra sair dessa posição. O Maninha falou rede 2. Tava com difícil. O fundo não desafogando. A central não tão puxando com tanta velocidade. Perdeu aquela bola do primeiro tempo pra Aline. E ficou só com as opções de ponto. O bloqueio tá chegando inteiro. Tá muito difícil. Agora Tomé do outro lado acabou jogando pra fora. Já na saída de rede. Depois do rodízio da equipe de Araraquara. 11 a 11. Primeiro sete segue equilibrado. Araraquara bateu o São José por 3 a 1 na primeira fase. Valinhos fez o mesmo placar em cima do São José dos Campos. E os seus dois estão aí fazendo a decisão. Levantamento na entrada de rede ali pra Alinda. Desceu bem o braço, hein? Aline de novo. Down. Procura Alinda mais uma vez. Joga lá atrás. Acabou se confundindo a defesa. A bola tava na mão da Alinda. Fala fácil. A Sted ele meteu o braço esquerdo na bola. Acabou atrapalhando tudo, ó. Ó. Comemoração da equipe de Araraquara. 12 a 11. Ponto a ponto. Você curtindo o vôlei na rede de TV. Fernanda Tomé sacando. Mari Barreto no levantamento. Jogou pro outro lado do jeito que deu. Vem a resposta de novo da Alinda. No bloqueio na parede de Valinhos. Subiu a Flávia. Lá de trás pra ajudar. É, bola difícil. Levantada longe da rede. A cobertura não tava embaixo. Vantagem aí pro time de Valinhos. É, essa é uma bola típica que tinha que ser de cobertura. Batendo o bloqueio pra voltar. Os dois times com muita dificuldade de passar pelos bloqueios e enfrentando uma defesa que tá bem posicionada. Flávio no saque em cima da Tomé. Levantamento de novo na entrada de rede. Ficou no bloqueio! Saque sempre em cima da Tomé, hein? A referência do time de Alana Clara. E agora não conseguiu atacar do jeito que gostaria a Priscila. Normalmente, Marcelo, costuma vira um vídeo, né? Veio que tem um percentual um pouco pra baixo. E também quem tá na rede, você tenta sacar na ponteira. Ela tá mirando ali ou na Priscila ou na Tomé. Uma atrás da outra. Então, tá tendo bastante sucesso aí no saque. Bola de cheque da Mariene em 14 a 12, né? É, e agora a Libre foi cobrir ali o... E acabou deixando a sua... A sua paga descoberta. O saque morreu. Bola de cheque. Vamos lá abrindo de novo. Daqui a pouco chega no segundo tempo técnico na frente, Valinhos. O jogo vai crescendo. O público também vai aumentando aos poucos no gigantão. Iararaquara, levantamento. Bola corrigida pela Down. Jogou pro outro lado a Priscila. Mari Barreto pra Mariene. Ficou no bloqueio. Na sequência, a Flávia vacilou. Décimo terceiro ponto de Iararaquara do Iarafave. É o começo da temporada 2015 e 2016 do vôleibol. Você curtindo tudo aqui na RedeTV. Vale vaga pra Superliga. De gana. É um bom bloqueio. Foi buscar lá em cima, lá dentro. Muito alto mesmo esse bloqueio da Iararaquara. Belo levantamento pra Mariene. Contornou o bloqueio. Tava lá, mas não conseguiu pegar ali. A arbitragem tá marcando a invasão por baixo da Priscila. E o ponto pra Valinhos. Décimo quinto ponto. A Donias aqui no Twitter já estava com saudade. Vôlei na RedeTV. Pra cima deles uniaram o Jarbenson Costa. O pessoal começa a participar aqui pelo Twitter. Hashtag vôlei na RedeTV. Você manda o seu recado aqui pra Ana Moser, pro William Carvalho. Dois monstros do vôlei brasileiro aqui comigo na RedeTV. Fernanda Tomé. Jogou no jeitinho. Ela volta. Mariene no levantamento. Procura a Flávia. Joga do outro lado. Down recepciona. Levantamento de manchete da Líbero. A bola vai do outro lado. E a Linda joga essa bola pra fora. Cê entra para o jogo de novo. Mais um tempo técnico. 14, 15 a 14 pra Valinhos. O jogo começa forte, hein? Ponto lá, ponto calma, William. Exatamente. E eu vejo nesse início do jogo, nesse primeiro set, muita dificuldade as duas equipes pra rodar. Nítida vantagem do bloqueio da defesa. Você pode ver que nesse último ponto ela tava em dificuldade. Jogou a bola pra o delar e matou no bloqueio. Tá muito difícil das duas redes saírem vitoriosas. O bloqueio tá nesse início de sete, tá levando sete à vontade. Na quarta. Ela tá vindo pegar essa bola aqui. Então o que você mandar próximo à rede e não volta? Aí aqui, ó. Tá oscilando muito. Eu vou falar distribuição. Tem que ser mais inteligente. A central na rede de três tá sozinha. Foi central no jogo. Eu quero o tempo esquerdo com o central. A central dele não acompanha. Vem batendo pra um no tempo esquerdo. Não, é exatamente o que o Milha falou. Ela só arrumou ataque. Aonde larga, qual combinação, qual marcação que eles estão fazendo de bloqueio. Tudo estratégias aí pra jogadores de Araraquara conseguirem virar. É, e as centrais não tão jogando pelo meio de reino, né? Só a Lini que rodou duas bolas à China. Precisa um pouquinho de bola de primeiro tempo, senão fica muito sobrecarregada as ponteiras, né? Mariano, e um saque pra Valios. Tomé, aí vem aquela bolinha de primeiro tempo, mas vem esquisita. Bota no chão, Priscila! Não quis saber de brincadeira, não aproveitou a chance e marcou o décimo quarto ponto pra Araraquara. É o vôlei na RedeTV, um pontaço da RedeTV Superliga Feminina. Torneio que dá acesso à elite do vôleibol feminino do Brasil. Araraquara ou Valios brigando por essa vaga. Bola no Andréia, levantamento da Mari Barreto na entrada de rede. Bota no chão, bonito do outro lado! Lindo ataque do time de Valios. Stedley, olha lá, veio lá de trás. Mari Capovila, né? Experiência. Foi pra cima da levantadora, né? Achou um corredorzinho ali. Mesmo se tocasse na levantadora, iria pra fora, com certeza. Mas foi muito bem a Sandra naquela... Quando ela pediu uma bola de primeiro tempo. É que a menina foi num pé só, não teve pegada. Ela pediu pra bater um tempo esquerdo e bater pra um. A menina fez certinha. Só que foi fratinho, mas mesmo assim ela conseguiu rodar. Muda aqui o time de Araraquara, né? Tem mudança na equipe da casa aí, JP. Pois é, aquela inversão 5 e 1, né? Entrou a Galon, levantadora, camisa 1, com a Natasha. Camisa 20 pra saída da outra levantadora da equipe de Araraquara, né? A Mari e também a Linda. É, a levantadora entrou pautadinha pra jogar com o meio, né? Qualquer passo ela ia arriscar. E conseguiu a virada. Ponto da Anne ali. Lá vem a Mari Barreto pra corriger. Jogou lá pra trás. Mariene corrigiu e botou no chão! Décimo oitavo ponto de Valinhos, 18 a 15. Bola veio meio esquisita pra Mari Barreto. E a Mari teve uma presença de espírito, um jeitinho todo especial pra jogar essa bola pro outro lado, ó. É um time jogueiro, né? É um time jogueiro, esse time de Valinhos, né? É um time que realmente mostra um bom entrosamento. Saque ali em cima da Thaís. Levantamento pra Fernanda Tobel. Usa o bloqueio e faz um ponto pra Araraquara. Jogo completamente indefinido. Jogo aberto. É só o primeiro set que tá começando essa grande decisão aqui na RedeTV. Logo mais tem brasileirão, Série B. Botafogo, Iluverdense, ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Silvio Luiz, o mestre vem aí. Anny pro saque. Anny Carolina, uma das oito. Dez, oito não, onze contratadas por Araraquara. Olha a Mariene, ficou no bloqueio. Fernanda Tomé pegou. Barreto levanta na entrada de Rede. Sobrou. Fernanda Tomé pegou. Levantamento na saída do jeito que deu. E a bola foi pra fora. Sem toque no bloqueio. Ponto de Valinhos. Bandeirinha aqui na ponta deu toque. Mas rapidamente ameaçou dar toque no bloqueio e recolheu. Ficou com o bandeirinha do... Esse alião que deu agora pra fora. E foi fora mesmo. Foi, não tocou. Passou bem, bem acima. Saque de Valinhos em cima da Líbero. Bola de tempo ali. Veio bem Aline. Levantamento de manchete pra Mariene. Sempre na segurança ali. Na diagonal. Deu defesa de novo da Aline. Bola pra Fernanda Tomé. Pega essa bola de novo na Araraquara. Thaís levanta. Natasha. Ficou no bloqueio. É ponto de Valinhos. Caredão de Valinhos, hein? Impressionante. Bloqueio triplo eficiente demais. É, e a bola curta, né? Você não tem uma saída mais pro corredor, né? A bola vai ter marcação certinha. Bola voltando pra baixo. Tem que continuar tendo paciência o time de Araraquara. Tá enfrentando muito bloqueio. Tem um bloqueio muito forte também. Então, quando a bola não tiver boa, coloca a bola do lado de lá e vamos começar o jogo de novo. E usando bastante ali a Flávia, né? A Flávia tem quase dois metros de altura, minha gente. Um metro e noventa e sete. A número oito aí do time do Renata Valinhos. Um pouco mais curta. Pra vocês virem pela base. Era ouça. E vocês, aqui ó, bateu na central. Lá a Natasha bateu na central. Aí a gente tem que ter foco no jogo, caramba! Daquilo que a gente já combinou. Se tá fechado. E ela tá encurtando, é pra você vir pela base. Agressividade, caramba! É, justamente na Flávia, né? A bola na Flávia. Ela voltou, não tem jeito. Subiu um pouquinho a internação. Foi começando um pouquinho devagarzinho. Terminou meio com uma bronca. Mas tem hora que você tem que dar uma chamada mesmo, né? Ela tem o time na mão. É, e ela tá certa. Ela tem que ter um pouquinho mais de agressividade. O time tá em casa, tá jogando em casa. Se empatar de novo a torcida ajuda. Tem que ir pra cima. Valinhos fez uma série de amistosos antes desse torneio, né? Jogou, inclusive, com o time de um comentarista aí, ganha ele. Foi um jogo difícil. Jogamos lá em Valinhos. Foi três a dois pra nós. Um jogo muito difícil. Jogou com o Pinheiros também. Jogou com o time de Piracicaba e até com um combinado de universitárias americanas. Equipe de Valinhos antes desse torneio seletivo aí pra Superliga. Mais um ponto pra Araraquara. Deu sorte, né? Exatamente. Esse foi um ponto de vacila. Ela tirou a mão, né? A levantadora tirou a mão e a torneia se aproveitou disso. Não, ela tava de graça. Só ela colocou uma mãozinha pequenininha e pegava esse gol. 20 a 17 pra Renata Valinhos. Country, time de Valinhos. Vai superando a equipe de Araraquara em casa. Sandra tá lá. Já começa a ficar muito agitada. Tá muito agitada a técnica de Araraquara. Combinação aí da Aline. Só que foi da Dau, a levantadora. Vem a Mari Barreto na sequência. Stead News, o bloqueio, bota no chão. Mais um ponto do time de Valinhos que vai se encaminhando muito bem no primeiro set. João Paulo Vergueiro. Não, só pra informar, retornaram. Pra o Adawane, a levantadora titular. E a oposta, a Linda, pra saída de Galon e Natasha. É, desfez a inversão. É isso. Daqui a pouco mais recados aqui no nosso Twitter. Você participando de todo o Brasil. Gustavo Nobrega. A Uniera só tem jogadoras que já disputaram a Superliga e tá passando sufoco com o time novato. Corneta já. Corneta firme aqui. Vitor Torresani. Parabéns pela transmissão. Abrindo espaço pra TV aberta do nosso vôlei. O Tárcio também tá com a gente. Que beleza. Mais um vôlei de volta à TV aberta no sábado à tarde. Vem aí a Superliga, meu camarada. Aguarde que vem mais por ali. Diego. Robé. Parabéns à RedeTV pela transmissão. Ótimo jogo. Mandando um abraço pros dois comentaristas aqui. Dizendo que tá todo mundo demais. Valeu pela participação. O Alexandre. Poderia falar pra Ana Moussa que eu amo? Brasil ama a Moussa. São suíte. Isso. Tempo pequeno que na quadra. Vamos ver o que o André Rosiano vai falar com o time de Valencia. Tá na direcionada, não é imporçando. Direcionada em você, entra de toque, passa alto e vai proteger a Ana do que o ataque lá. Tá? Paciência. Tá sacando direcionadinho, bonitinho lá. Abre sua base e empurra a bola na mão dela. Tá? Vamos ver o que é. É só aqui, né, Marcelo? Porque sabe que vai sacar ali na quatro, né? Vai tentar empurrar a ponteira pra trás. Foi ali um ponto, né? Bobo, né? Porque sabia que a bola dela faltou ali um pouquinho da Líbero, né? Quando a bola vem alta assim, a Líbero pode. Foram três pontos de vacilo de Valinhos. Levou aquela bola na rede que a levantadora tirou a mão. Errou o saque e tomou esse ponto de saque direto. E aí Araraquara encosto, tá encostando no sete. Agora ficou igual lá também. Fernanda também no saque. Em cima da Andréia. Levantamento do jeito que dá pro outro lado. Vamos ver. A Mari Capovila jogou e abriu um buraco na defesa de Araraquara. Que vacilo, hein? Faltou cobertura agora ali, hein? É, tão dando um olho pro azar, né? Porque tão com tudo, tá chovendo aí na horta e deixa a bola cair direto. São oportunidades que fazem falta, né? Devolveu, né? Agora Araraquara devolveu a gentileza que Valinhos fez. 22 a 19, está a três pontos do primeiro set a equipe de Valinhos. Renata Valinhos, country contra o Niarafave de Araraquara. Mariene no saque. Em cima da Fernanda Tomé. Conseguiu corrigir a da Alpe. Lá do outro lado, Priscila. Encara o bloqueio. Mari Barreto joga pra saída. Mariene bate no bloqueio e vai pra fora. Vigésimo terceiro ponto do time de Valinhos. É bom atacar. Aquela é uma atacante baixa, né? Na saída de rede. O que já vai dificultando. Bloqueio alto. A habilidosa meteu algumas bolas desse jeito durante esse primeiro set, né? É um momento importante emocionalmente, emocional do jogo. Parabéns, Ana. 1,76. Um ponto bem trabalhado, né? Já quebrou o passe. Bloqueio chegou inteiro. Anorteceu, fez um contra-ataque certinho. E quando a atacante é baixa, assim, ela até gosta de um bloqueio mais alto que pode trabalhar na mão. A própria Mariene no saque. Olha a Thaís corrigindo ali. Dá o levantou na saída. Linda joga pro outro lado. Mari Barreto escolhe a saída de rede. De novo na segurança com a Mariene. A bola foi fora. A arbitragem marca a bola fora. Se não pegou no bloqueio, foi fora. Vigésimo ponto de Araraquara. Doa. Diga JP. Entrou a ponteira Patalo pra saída da capitã Priscila. Lutança da equipe de Araraquara. Patalo tem o número 4. Mais um erro de recepção de Valinhos, né? Mas é um bom saque também. Saque difícil. Saque morrendo. Ficuante. É. Bem balanceado ali pela Aline. Tá bem no jogo número 6 de Araraquara, né? Muito bem. Ela é que tem feito mais pontos. Tá desafogando um pouquinho. A rede sacou muito bem, né? Ela é alta, né? Saque bem de cima. Passa na mão da Mari Barreto. Jogou do outro lado. O Mari Capovila. Bota no chão, no jeito. Não conseguiu fazer a cobertura. Aline mais um ponto. E é o set point para a Renata Valinhos. Olha só. A bola bem colada lá na rede. A Mari Barreto conseguiu fazer o levantamento. É, mas de novo. Se fosse uma Líbero ali, uma geladora mais rápida, com certeza chegaria nessa bola. A Leda procurando a bola de primeiro tempo com a Anne. Ela vai voltar. Vai voltar de graça para o outro lado. Incrível! O vacilo defensivo de Araraquara mais uma vez e termina o primeiro set. 25 para o Renata Valinhos Country. 21 para o Niara Fave de Araraquara. Fim do primeiro set, João Paulo Vergueiro. Pois é, Marcelo Duar. Vamos tentar ouvir aqui uma palavrinha. Vou chegar mais perto aqui para ouvir o que o técnico André Rosendo vai orientar aqui as jogadoras do Renata Valinhos. Sem peixe. Você não pode? Você não tem essa bola? Está perdendo a força? Muita calma! Sobe a bola ali, quem sabe jogar. Ok? O meio da quadra está aberto. Joga a bola lá que está certo. Mantém o controle do jogo. Quase pegou agora. Faltou pouco. Na próxima você pega. Porque você mudou a postura. Quase pegou. Na próxima você pega. Está bom? E assim vai. Quando for atacar, não troca o balde para cá. Se você for ir para frente, ela está montando lá. Você empurra a bola e depois dela que cai. As três estão aqui. Fica uma com você, as duas não vão ajudar. Lega atrás dela. A dada orientação, vamos manter o controle do jogo, Ana Moussa. É, basicamente, se eu fosse ele também, eu falaria. Passa a bola para lá. Enfim, o vacilo grande de Araraquara na defesa, no volume de jogo. E se continuar dessa maneira, a estratégia para Valinhos é não errar. Passa a bola para lá e uma hora vai cair. Mas, enfim, eu acho que os duas equipes podem melhorar no número de erros e o jogo vai ficar melhor ainda. E aí, William? É, exatamente. E o Daniel está falando certinho. A Ana falou, a bola não está legal. E elas estão, as largadas estão sendo uma grande opção. O time mais alto era na quadra com um pouquinho mais de dificuldade. Fernanda tomando fundo. A Rinho terminaram as duas ali na quadra. Dificuldade de jogar a bola para lá de lá. Principalmente naquele meio da quadra. As pessoas têm um pouco de dificuldade. Mas, foi muito bem. Aí, Valinhos, nada ganha. Jogo muito igual. Como eu falo, está prevalecendo. Assim, o bloqueio da defesa. Muitos erros nesse sério. As duas equipes deram oportunidade para se fazer um ponto. Tiveram a chance no contra-ataque desperdiçada. Poderia ter o jogo feito em dois pontos. Ficaria equilibrado até o final. Mas, conseguiu errar um pouquinho mais Araraquara. O que me surpreende, realmente, é esse início do time de Valinhos. Muito tranquilo. O time do Aniel, muito tranquilo. É um time que já está junto há mais tempo. Está jogando junto há mais tempo. O time de Araraquara foi montado para tentar essa vaga na Superliga. Está tendo um pouquinho de dificuldade nesse começo. É isso. O pessoal participando muito aqui pelo Twitter. Hashtag Vôlei na Rede TV. Você participando com a gente. Kennedy Cândido. Essa levantadora de Valinhos é muito boa. Mário Barreto. Realmente gostei do desempenho dela até aqui. O André Dias Ferreira. Muito bom ver uma das maiores atacantes da história do vôleibol. comentando a partida. Mandando alô para a Ana Mouser aqui. O Igor. Muito bom transmitindo o campeonato. Parabéns. Galera participando de todo o Brasil. Hashtag Vôlei na Rede TV. Você que está vendo o jogo. Escreva para a gente. Que a gente registra aqui a sua participação. Vamos para o segundo set. E aí Marcelão. Queria registrar que as minhas jogadoras também estão assistindo o jogo e estão dando umas espetáculos aqui nos meus comentários. Estão cornetando o professor aqui. Muito bem. Um abraço para todas as meninas do São Bernardo. De olho na Rede TV. Começa o segundo set com o erro de saque. Araraquara começa como terminou o primeiro. Errando. Tem alteração aí na equipe de Valinhos, né JP? Daqui a pouquinho ele vem. 1 a 0 para a equipe do Valinhos. Vem para o saque a Flávia. Direto para a quadra. Ace do Renata Valinhos Country. Sensacional. Araraquara realmente começou exatamente como acabou o primeiro set. Para retomar aí alguma chance nesse jogo, tem que começar a botar a cabeça no lugar. E aí começa não errando. Passe bom. Vamos construindo aí no ataque. Bola lá para a entrada de rede. Rolou uma indecisão ali. Resposta da Mari Barreto procurando a Mari Capovila. Ganhando no bloqueio de Araraquara. Abre 3 a 0 no placar. Renata Valinhos Country. Olha só como passou ali pela linha. Ela bateu na linha e cai no chão. É, o bloqueio chegou quebrado, né? Chega... Não deu tempo de juntar para a defesa se posicionar direitinho. Bom início de novo do time de Valinhos. Gosta mais. Ele não salta tanto. Porque também é porque saltou muito o que veio para cá. É um saltinho. A bola ficou baixa. Ok? Aí aqui, ó. Ninguém tem que abrir linha de passe. Mandei a linha fechadinha. Mais outra. Deixou a bola morrer muito. Ele está mandando sacar. Está indo. Está comendo. Isso. E nós vamos sacar na ponteira da rede também a partir de agora. Combinado. Peraí, peraí, peraí. Agora um bom passe. Porque eu preciso pôr central dentro do jogo. Agora, agora. Mais uma vez o pedido está sendo para colocar central no jogo. Esse pedido já havia sido feito no primeiro set. É, nessa... Nessa jogada aí o passe não saiu e o ataque também não saiu. E aí esse aí foi o contra-ataque da Mário Capovila entrando no bloqueio. Tem que realmente construir o jogo. Começar, voltar a construir o jogo para poder subir a confiança do time. Mais ali um erro na recepção. Bola para o outro lado. Vai ficar de graça ali. Vamos ver como é que se vira aí a equipe de Valinhos. Fica no bloqueio da Aline. Fica no bloqueio na participação da Beatriz ali no levantamento por Valinhos. Olha só a Biel. Procurando a Mariene naquela bola quase que de segurança. Porque ela sempre vira 80% ali. Mas dessa vez errou. Apesar de ter errado o passe, foi um ponto construído. Porque a bola ficou de graça, mas ela jogou em cima da levantadora. A levantadora teve que fazer o passe. Quem levantou foi a central e com isso o bloqueio chega duplo. Não é... É um ponto trabalhado. Apesar de ter sido vindo de uma recepção ruim, eles fizeram a lição de casa. Jogaram em cima da levantadora, que é a central ou a livre. Teria que levantar. Fica fácil. É uma leitura do bloqueio. E a repetição de novo do ponto anterior para você dar uma olhada. Olha só. Bola de meio ali veio na surpresa. A Bia conseguiu jogar para o outro lado. Saque de Valinhos para fora. Roda outra vez a Nara Clara. 4x2 no segundo sete. Fez efeito aquele tempo chamado aí pela Sandra, aquela técnica da Nara Clara. Fez efeito e estão reorganizando o time. Ela conseguiu acalmar um pouco mais a equipe. Está diferente. Acompanha esse ponto de Valinhos aqui. Chegada para a segunda bola ali da Mari Capovirio. Jogou para o outro lado. Dá ao... Vem a linda para descer o braço, mas jogou para fora. Mais um ponto de Valinhos. O pessoal está perguntando aqui no Twitter sobre o Maranhão. Também era o time que estava colocado para essa seletiva, mas literalmente eles tiraram o time de quadro. Os quatro que estavam para essa seletiva, o Maranhão, cerca de uns 20 dias atrás, falou que não ia mais participar. Talvez por uma falta de patrocínio, porque é um time muito bem organizadinho. Trabalhou muito bem o ano passado. Quase que conseguiu permanecer. Uma pena. Mais um ponto da linda. O metro e oitenta e oito botando para o outro lado. Cinco a três. O Niarafav vai tentando se recuperar no jogo. Foi bom o ataque. Ela antes, na bola anterior, ela errou. Não achou o bloqueio, não achou a quadra. Não botou a bola para fora. E agora corrigiu o movimento e fez um belo ponto. Aí vem de novo o Valinhos. Jogou para o outro lado ali. A Stedley dá o levantamento lá de trás. Joga de um jeitinho para o outro lado. Andréia pegou o levantamento e vem a pancada da Mari Capovila lá de trás de novo. Jogando muito o time do Renata Valinhos Country. E a Mari Barreto está demais, hein, William? Certinho, né? Você vê que o time está mais... Pode até ser que não vença o jogo, mas está mais certinho dentro da quadra. Essa é uma bola um pouquinho mais difícil. Você vê que é uma bola trabalhada, um treinamento. Uma bola que saiu aqui na quatro. Todo mundo pensou que ela fosse fazer uma inversão lá para a saída de rei. Ela jogou uma bola no fundo e no meio. Muito bem. Está bem treinadinho. Tem chance, tem chance. Eu achei que seria um jogo um pouquinho mais tranquilo para a Araraquara, devido à experiência do seu time. Mas é um jogo igual. Valinhos que faz praticamente a sua segunda temporada na história. Um time muito novo, né? Participou do Paulista no ano passado na primeira divisão com o time do interior. Foi campeão para disputar a divisão de elite, divisão especial ainda nesse ano de 2015. Diga lá, João Paulo. Você falou da Mari Barreto, né? A levantadora da equipe de Valinhos. O técnico André Rosendo fez mistério até o último minuto. Não dizia se entrar a Mari ou a Bruna como levantadora. Porque afinal de contas ele testou as duas nesse confronto direto de ontem. E aí no final acabou dizendo que a Mari que sairia como titular. Vamos ver a Araraquara, linda, lá de trás. André, levantamento do Mari Barreto na saída, na inversão. E o ponto da Mari, ele sempre, ela virando tudo. A maior diferença do jogo, oito a quatro, quatro pontos de vantagem para Valinhos. Mais uma bola difícil, bola vindo mais pelo fundo, o passo foi na linha dos três. Mas entra com muita, muita personalidade essa menina. Varia, mexe no bloqueio, né? Usa o bloqueio, busca os espaços vazios com velocidade. E tá na frente, né? Aí Valinhos, oito a quatro. Viva lá, dona Sandra. Aqui, ó, dá pra dificultar mais a bola, problema. Tô com a levantadora, a gente tá com a levantadora na 1. Trabalha em cima dela, esqueça a líbero do lado de cá. Quando eu vou usar a 5, quando tiver com a central, eu posso dar tapa até mais longo. Ok, ó, um saque. As que estão sacando longo é sempre as mesmas. Clareza, 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 jogo na cabeça, mentaliza. Quem tá sacando o curto é sempre a mesma. Aqui, nós precisamos pôr a central de volta. É só encostar o passe. Vamos lá, mas... Enquanto não encostar... Volta, volta, Sandra, volta, Sandra, volta, 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 volta. Onde que a gente vai mudar, querido? Nesse ponto, você vê, a atacante do time de Alaraquara jogou uma bola de graça em cima da Líbero. Tem que jogar a bola em cima da levantadora, ou em cima de uma ponteira da rede, tirar uma atacante da rede. Ela jogou da Líbero, teve um passe bom e propiciou um contra-ataque. É isso que a Sandra tá pedindo. Então, ela tem lucidez. Logo mais, tem Botafogo e Luverdense pela Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui tem Anne cravando e virando mais uma pra Araraquara. Quinto ponto do Niarafave. Um ponto espírita da Anne. Achou essa bola. Ninguém, nem quase atacante. Ela tem com os pés no chão, quase. Cumprimento aí da Priscila. Salvou a pátria mesmo. Anne e Caroline tá aí na bola pra sacar. Ih, rapaz, veio esquisita essa bola. Andréia, vai voltar de graça a Mari Capovila. Bola na mão, na mão da bola de tempo ali. Não conseguiu a Aline virar. Inversão, entrada de rede. Pancada na bola de novo. Vai voltar. Mari Barreto conseguiu salvar. O Vali continua. Mariene de manchete. Linda. Down. Aline! Ponto de Araraquara! Vai subindo a ladeira o Niarafave pra tentar chegar no placar. E chama o povo, Aline! Que não era titular no pré-clube na temporada passada, né? Ganhou um posto de um pouco mais de protagonismo. É, é a única, como central, ela tem uma boa bola, a China, a bola dela não é tão eficiente pela frente, mas é o que a Sandra tá pedindo, né? Eu não sei se é ela que entrou no lugar da Laísa que se machucou ou a outra central, mas ela tá muito bem no jogo, principalmente na bola pra trás. William Carvalho e Ana Moser, duas estrelas do vôleibol nacional, da história do nosso vôleibol aqui na RedeTV. Vale vaga pra Superliga na próxima temporada. Down de novo naquela bola manjada da Aline. Ele conseguiu da defesa, mas foi pra fora depois que a Stedley foi nela. Mais um ponto que vem das mãos da número 6 de Araraquara. Não passa nem em condição de fazer essas bolas rápidas. Então a Proton aproveitando agora, nesse momento, o jogo, o time que eu tava aproveitando, né? O time de Araraquara e encostou no placar. Belo saque, hein? Vai voltar de graça de novo essa bola. Olha a Down, quase que deu problema. Insistiu na sequência, conseguiu explorar bem o bloqueio. Não, mas foi não na rede dela. Ah, então tá tudo, enquanto o invertido aí, ficou com cara de poucos amigos a número 4, Patalo. Tá de volta a quadra aí com a número 4, olha só. Ah, certo. Agora já é hora de Valinho já pensar em queimar na bola de primeiro tempo com a Aline, né? Olha a bola de meio, boa a bola de primeiro tempo ali com a Aline. Explorando um pouco mais a central número 6 de Araraquara, olha só. Ainda bateu ali, tocou no braço da Bia, mas caiu no chão. É bom passe, né? Coisa rara nesse sete, o time de Araraquara. Importante, né? O passe na mão pra conseguir ser mais efetivo no ataque. É a inversão da Mari Barreto, olha a Mari Eni. Olha o que a Mari Eni tá aprontando. Não, jogou pro outro lado, vai vir de graça. Vai vir de graça, mas a Beatriz quase corrigiu. Linda. Vai ter que devolver a Thaís, devolveu. Mari Barreto. Boa, bola espetada na entrada de rede. Vai pra virada de mais um ponto, Mari Cacovila. Vira mais uma, número 7 de Valinhos. Será que ela dá uma atrasada no braço? Estoura o bloqueio pra cima, né? Mas o time de Araraquara tá lutando. Estão bem mais ligados na defesa. Correndo, cobertura. Estão lutando. Mas o placar ainda tá difícil. E o time de Valinhos tá muito bem. Saque. Muita flutuação, muito efeito pra cima da Aline. Virou a Priscila pro outro lado. Deu defesa. Outra vez a bola na entrada de rede. Mare Cacovila no jeito. Em cima da levantadora. Por isso a bola vem de manchete. Alinda tentou o corredor. Fica reclamando de toque no bloqueio. É ponto de Araraquara. O nome é o ponto de Araraquara. Dois pontos apenas a vantagem. Você vê de novo na RedeTV. O montamento ali da própria Thaís. Aline pro saque. Momento importante pra Araraquara. Olha só. A bola veio quadrada e pra fora. Olha que momento de Araraquara. Um ponto apenas no empate no segundo sete. Mário Barretes tentou inverter. Mas não tava bem posicionada a Beatriz. Botou a pressão agora pro time de Araraquara. Parou de errar. Um pouco mais agressivo. Mais eficiente na recepção. Mais agressivo no ataque. E botou a pressão pro time de Valinhos. Olha só. André vai ter que jogar de graça pro outro lado. Batalho. Levantamento da Dau. Bola de meio. Deu defesa. Resposta vem lá de trás. Mariene. E sempre ela é impressionante. Uma gigante de 1,76m foi no chão de novo. Que bola fantástica da Mari Barretes. E a Mariene encara. E a Mariene encara. Tem medo não. É o décimo segundo ponto. Um ponto importantíssimo pra Valinhos, William. A Mari Barretes tá distribuindo muito bem. Ela tá tendo uma leitura muito legal. Tá vendo a central. A central tá sempre chegando atrasada. Quando ela tá desafogando bem o jogo com a Mariene lá atrás. Ela tá muito bem no jogo. E ela não inventa. Ela faz o simples, né? Exatamente. A polma não tá colando as bolas. E as atacantes não estão encarando, né? Então, sempre... Quando a bola não tá boa, tá jogando do lado de lá. Tão tendo bastante sucesso. Tão com um pouquinho mais de paciência no jogo. Um levantamento ali da Beatriz. Bola muito esquisita ali pra Stedley. Conseguiu jogar pro outro lado. Dá uma resposta invertida. Saída de rede. E ainda jogou pro outro lado. É bola de fundo e meio. Deu defesa. Vamos ver de novo a Mari Barretos. Chamou a Stedley. Botou no chão. Mais um ponto pra Valinhos. Bola da Stedley que veio lá do Sochipa, de Porto Alegre. Veja aí de novo. E aí, Ana? Tem muito recurso pra lá e pra cá. Agora, uma show, uma... É um bloqueio alto, não. Um bloqueio baixo, esse time dessa equipe de Araraquara, né? Essa rede de Araraquara. Mas a show que o diagonal curto ali, né? É difícil marcar... Marcar queimota, né? Na ponta, então, é bem difícil. E olha só, né? O time de Araraquara pescou a vantagem e voltou pra cá. Fala, dona Sandra. A agressividade, se ela não levantar, ela tá sendo agressiva, atacante. E tem que ir junto com ela, gente. Ela tá deixando vocês um contra um. Coisa aberta, tá faltando. A gente acreditar na gente. Ninguém tá aqui à toa. Ninguém tá aqui à toa. Peraí, peraí. Tem que ser agressivo. Sobrou pra gente. Agressivo. Bora. Sem despirocar, galera. Sem despirocar. Sem despirocar. Ou seja, não é pra sair do jogo, né, William? Tem que manter a calma. Muita calma nessa hora, William. É verdade. A Sandra tá tentando de tudo aí. Tá faltando um pouquinho mais de coragem. Um pouquinho mais de agressividade. Um pouquinho mais de tranquilidade pra poder fazer o ponto. A bola tá vindo, às vezes, de graça. Elas não tão colocando um passe na mão pra levantadora poder trabalhar direitinho. Tão sempre pegando, assim, passes desequilibrados. Tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade, mas não perder. Tem que ser agressivo. Tem que sacar mais forte. Pra correr atrás do placar, agora tem que forçar um pouquinho mais o saco. Mário Barreto, de novo. Stead, ele jogou pro outro lado. Um empurrão na bola ali. Down. Procura a seda de rede. Vem a Anne, usa o bloqueio. Faz mais um ponto pra Araraquara. Vai tentar subir de novo a ladeira, o time da casa, hein? É, e a Anne ali na ponta é um bom momento. Ela tá na rede agora. Ela tem, nesse set, segurada emocionalmente em vários momentos aí. A equipe de Araraquara ajudada a botar o placar, né, botar o Araraquara no jogo. E agora ela tá na rede. A gente, a gente, a gente tem um time de hoje, assim. Talita Pereira confirma o que a gente falou do Maranhão aqui no Twitter, né? Dizendo que realmente faltou patrocínio. Olha, Stead, ele desce o braço da defesa. Thaís, vai voltar, linda, lá diante dos três. Mário Barreto, bola de fundo, meio de novo. Sempre a Mário, ele de tudo quanto é lugar. Vem a resposta, Priscila, fica no bloqueio. Volta o Ralear Bonito. Dá o inverteu. Anne ficou na parede, ela vai voltar. Bola de cheque, é ponto de Marinhos! Ponto de Marinhos! A Bia botou no chão e a Thaís sentiu. Caiu no chão a Líbero. Problemas aí pra Sandra. Vamos ver de novo, ó. É, foi o jeito, né, que ela caiu ali pra tentar defender a bola. Eu acho que ela escorregou e... Abriu. 15 a 11. Vai ser atendida aí a Thaís. Jogo parado, o tempo pra gente atender os nossos amigos que estão pelo Twitter usando a hashtag Vôlei na Rede TV. Tony PJ, parabéns na Rede TV pela transmissão do que faltava na TV. Valeu, garoto. Edinaldo Lima, tudo de ótimo. Vôlei na Rede TV. Tiago, Ana Moser na entrada de rede, já tinha acabado com o jogo. Alexandre torce pelo Uniara, mas Valinhos tá merecendo levar o jogo. Alessandra Afonso também tá com a gente. Cícero Lourenço. Os melhores comentários do Vôlei na TV. Ana Moser e William. Tiago também com a gente. Souza. Mariene. Mari Barreto. Mari Capovia. Será que farão companhia a Mari Paraíba do Minas? Sei lá, né, meu companheiro? Carlos Costa também tá com a gente. O Brasil ligado na Rede TV pra mais um super jogo de vôlei. E aí a repetição da contusão da Thaís. Assusta. Ó, João Paulo Vergueiro. Assusta sim porque a equipe de Araraquara só tem uma líbero, né? Diferente da equipe de Valinhos que tem duas líberos, né? Atua com duas jogadoras nessa posição. Vai ter que ficar no sacrifício. Pelo menos por enquanto a Thaís e o saque veio nela. Dao de novo pra Priscila. Desceu o braço. Vai voltar. Insiste Araraquara. Três vezes Priscila. Ela volta lá de trás. Mariene. Da defesa. Patalo pra Dao. Bola rápida na China. E a Ani na diagonal. Põe no chão. É ponto de Araraquara. Décimo segundo ponto do Nierna Favive. Já de novo na Rede TV. Tá começando a encaixar essa bolinha aí. Da Dao, hein? Não é. Com a Ani é bem eficiente. As pelas saírem de rede é rápida. Às vezes um pouco mais curta. Às vezes um pouco mais esticada. É uma boa saída aí pro time de Araraquara. A própria Priscila no saque. Procurou a Flávia por ali. Aí o levantamento. Vai pra Mariene. Olha só o jeito que ela põe nessa bola. Incrível. Volta de graça. Mais uma chance pra Valinhos. Mari Barreto. Espeta essa bola na ponta pra número 18 ali. A Stedley. Vai voltar. Desce o braço a Patalo. Volta pra quadra de Araraquara. Impressionante. Dá a bola rápida de meia. E a Ani bota no chão de novo. Ani outra vez no chão. A solução pro time de Araraquara tá sendo as bolas de primeiro tempo. As bolas de velocidade. Tanto nas pontas. O time de Valinhos tá defendendo direitinho a bola. Tá jogando a bola pro lado de lá de novo. A grande solução até agora tem sido a bola. Tanto a China quanto a bola do primeiro tempo. Saque outra vez em cima da Flávia. Outra vez a pinhotinha da Stedley. Funcionando e funcionando muito bem. Interessante que elas tiraram, né? A Araraquara tirou a levantadora aí. Na última hora ela foi bloquear lá na posição 4. Olha, ela ficou lá atrás. Ela queria que tá aqui nas 2. E a Mário Barrito não percebeu isso. Levantou assim mesmo na ponta. Mas se saiu bem a atacante. É uma rede com uma jogadora só alta e duas baixas, né? O time dentro do meu time na Araraquara. Então, você vai para ou para cá ou no meio da corda firme. Joga no meio, ela firme. Tá bom? Essa bola, que a bola vem no ponto ataque de graça, você sabe que é meio. Ajuda ela. O André tem o time mais na mão. É, você vê que ele já tá ligado. Ele sabe que o contra-ataque vai ser bola de primeiro tempo. Ele pediu para tanto a levantadora quanto a posição 4 para ajudar um pouquinho mais ali. Né? Que a saída, né? A saída que a Araraquara tá tendo são as bolas de velocidade. É, o que eu falo, é tipo um jogo de xadrez. Você joga no erro do adversário. Ninguém... Você pode, às vezes, não conseguir. Mas você sabe mais ou menos o que vai acontecer. A leitura do jogo. Tem ali os auxiliares técnicos que estão vendo as incidências e tal e ficam passando para ele. Hoje em dia, você tá sempre muito marcado. E aí? Né? E agora a rede, a Stedion na rede. É sempre uma boa opção aqui na entrada e... Além do... Além do contra-ataque agora. Olha lá pra saída de rede. Olha a Mariene de novo. Olha a Mariene de novo. O Eric Penhotinho é mais. É impressionante o que a Mariene tá fazendo hoje na Araraquara, hein? 17x13, ela não perde uma. Arretada, hein? E aí, se der chance, no meio, no fundo, com a Mari Capanelli. O time de Valinhos tá bem arrumadinho. De novo naquela bola de segurança com a Ania. Diagonal um pouco mais curta agora da número 11 de Araraquara, virando mais uma. Três pontos à vantagem de Valinhos Country. Olha só. Sempre nessa bola, nessa China aí. E tá funcionando muito bem. Agora em cima da linha. Praticamente. Os destaques em quadra, a número 11, Anny. Levantamento da Flávia de manchete do jeito que dá. Olha a Mariene de novo. Priscila pegou. Down. Já na ponta. Patalo. Não deu certo. Vai voltar essa bola. Levantamento outra vez da Flávia Mariene. Contornou o bloqueio. Veio pra buscar Priscila. Ali me levanta. Patalo. Desce o braço e joga fora. Décimo quinto ponto. Mais décimo oitavo ponto de Valinhos. Araraquara cada vez mais pressionado. O time da Uniara Fave. É, a quantidade de erros, na verdade, nessa jogada, a Mari largou uma bola pra não errar. O time de Araraquara não conseguiu defender a bola na mão. A bola foi na linha dos três lá na ponta e errou o atacante. Bola rápida de meio e não pegaram a Lili, não. Foi um azar. Porque é o seguinte, você viu que ela sacou curto na quatro pra tirar a ponteira e vieram duplo aqui na bola de primeiro tempo. Porque sabiam que a bola vai ser a primeiro tempo. Fala, JP. Voltou a ponteira Fernanda Tomé e saiu, camisa oito, e saiu a camisa quatro, Patalo. Na equipe de Araraquara. Estabelecido, portanto, a linha titular da equipe de Araraquara. Mari Barreto espetou na ponta lá pra Mari Capovila. Jogou pro outro lado. A Tomé pegou, vem o levantamento, marcado pelo bloqueio de Valinhos. A Thaís joga pro outro lado. Andréa pega. Mari levanta a bola rápida de meio na cara da Thaís. Volta pro outro lado. Flávia espetou. Mariene. Ela volta, mas fica na rede no chão. Essa bacinha é demais. Tá acabando com o jogo a Mari Eri de Valinhos. Incrível. Olha, olha o estrago que ela tá fazendo aí. Não, já foi um milagre que a bola do primeiro tempo que a Thaís pregou, né? Mas tá, você vê a distribuição, elas estão confiantes agora, né? Pegaram uma confiança, estão jogando com o placar sempre na frente, estão confiantes, estão se atirando mais, não estão respeitando o bloqueio, estão merecendo até agora esse placar. Estão indo na boa, né? A bola que não tá boa, elas passam pra não errar e com confiança no seu bloqueio, na defesa e no seu contra-ataque. E bola que tá boa, mete a mão com muita coragem. Mexeu de novo aí o time de Valinhos, né, JP? Exatamente, saiu a Flávia, camisa 8, pra entrada da camisa 17, que tá no saque agora, a Fernanda Amaral. Mais uma bola rápida aí pra Aline, pegou, deu defesa. Desce o braço, Mari Capovila! Terremoto na quadra de Araraquara! Foi fora. Foi lá fora, hein? Vamos ver. Achei que tinha raspado ali na Tomé, mas não raspou não. Ó! O professor ficou na frente ali, viu? É, não deu pra ver, mas fizeram certinho, né? Duplo na bola do primeiro tempo, né? Amorteceram, tiveram o contra-ataque, é uma pena que foi pra fora. Capovila agora no jeito. Priscila, veio toda a torta dessa bola. Tomé joga pro outro lado, o Mari Barreto escolhe, de novo a entrada de rede, Capovila desce o braço. Defesa da Thaís, sentiu a perna outra vez. Bola do outro lado, Priscila! A ganha do bloqueio de Valinhos! E marca o décimo sétimo ponto do Liana Flávio! Aí sentiu uma fisgadinha ali de novo, hein? Foi uma boa bola, mexeu, usou o bloqueio, buscou o bloqueio mais baixo da ponteira da Mari no bloco, né? Na rede de Valinhos. Mas tem muito ainda pra correr atrás, pra equilibrar esse jogo. A ladeira é grande, realmente é grande e alta. Priscila, procurou o corredor e botou no chão! Tá no chão, é ponto de Arara Clara! O Uniar a Fav 18, Renata Valinhos, Gautry 19. É só o torneio seletivo da Superliga Feminina de Vôlei! Vale e vaga pra elite no vôlei feminino do Brasil! E um grande jogo que você acompanha em todo o Brasil na rede de TV! Tá na hora de um tempo aí, viu? Eu acho que foi o que aconteceu. Até achar! Não é que achar, você troca ou volta! Tá bom? Continuamos na frente! Tá? Vamos lá, vamos jogar! Bora, vamos jogar! Você tem uma confiança! Deve ter um bolão desse pra volta, se não é que a bola tava boa, se não é que a bola de novo! Na verdade, a Aline, a Priscila, a Priscila lá na ponta, é a novidade dessa rede contra uma rede mais baixa do time de Valinhos. Vamos ver qual é a saída aí que o time de Valinhos consegue fazer no seu ataque pra evitar um contra-ataque aí da equipe de agratório. A Fernanda também é pro serviço, pro saque, saque bem com muito efeito, difícil passe, deu certo, deu certo! A Marinha ali demais, virou mais uma! Bola na gigante, é bola de segurança pra Renata Valinhos, 4,21 ponto! A Aline, olha desconfiada, ali pro banco, vamos ver de novo, ó! Ela tem, ela vira a mão direitinho na hora H, tira do bloqueio, tem uma habilidade espetacular essa menina. Aquela buca central não tava chegando, né? Ela foi, por onde teria que tá a central. Priscila foi na pancada, acabou ficando no bloqueio. Levantamento muito baixo pra ela, vigésimo primeiro ponto do Renata Valinhos Country. O jogo é tenso, é tenso demais! Olha aí a repetição, acho que ficou até na fita essa bola, né? Saque da Mariene. Dá um no levantamento, de novo na bola de meio! A Aline foi buscar quase no contratempo da jogada! 21 a 19, dois pontos a vantagem, veja de novo na RedeTV! Tirou completamente da André agora. Acho que foi na habilidade, né? Porque ela viu que a Aline marcou ali pra um, ela tirou, deu com a munheca aqui pra cima. Uma bola de defesa, né? Mari Barreto espera ali, Mari Capovila na entrada de Reino e ficou no caminho! Ficou na parede, a Aline ainda faz ponto de bloqueio! Que final do segundo sete, hein? É, não, muito bom e essa vez o time da Laquara chegou com duplo e fechou a porta ali pra Mari, mas ainda apertado, vamos ver se me parece Valinhos muito mais estratégico do que era da Laquara. Vamos ver como é que eles se saem aí dessa situação. Aí vem a Aline. Doar. JP. Inversão 5 e 1 na equipe de Valinhos. Vamos lá rapidinho. Bruna no lugar da Mari e Fralenos no lugar da Marielle. Lá vem a bala, levantamento lá pra Aline. A Aline bota no chão pra empatar o jogo! Lá no limite da quadra, você vê de novo o levantamento da Dal na mão da Aline que já tava pulando. Olha só que beleza de jogada de Alaraquara! 21 a 21 no Gigantão! Informação aí, Fralenos com o número 5 da equipe de Valinhos. Que responsabilidade no saque pra Aline. André pega, levantamento espetado na saída em rede, contornando o bloqueio, Linda foi lá e buscou. Dal de novo na saída lá de trás, Fernando também na experiência. Flávia pega, Fralenos no ataque, encarou o bloqueio da defesa. Dal de novo, Linda, 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 Linda vai ficar no chão! Viramessa o time de Alaraquara no final do segundo set! 22 a 21, Linda, demais, demais, demais no peito da Andréia! Medalha pra Valinhos, ponta pra Alaraquara! Não, mas porra, vamos na confiança! Jogo parado de novo! Tá? Ei! Vamos capixar no passe, pra sair via pela frente, tendo cabeça, pra rodar, confiança, e o jogo fica aberto! Tá bom? Isso aí! Se vir de novo, tá mais firme na mão dela, pra escolar mais pra quatro ainda! O time de Valinhos tá na inversão, 5-1, porque tá com a rede pior, agora botou três na rede, mas o passe, dois saques em cima da Líbero do time de Valinhos, um errou, a outra entregou, mas acabou não efetivando no ataque, a Fran aqui na ponta, e o time de Alaraquara tá com, lógico que a melhor rede deles, né, com a Linda, com a Priscila, e a Anne, exatamente! Daqui a pouco tem Brasileirão, Série B na Rede TV, tem Botafogo e Luverdense! Pra aquecer o seu sábado à tarde, as emoções do voleibol feminino na Rede TV! Aí é o saco! Aí não dá, né? Tem que manter a sequência, meu camarada! Aí Valinhos inspira! Exatamente, né? Transferiu o problema, tava ali no momento psicológico, muito bom, deu de graça, professor! Exatamente! Professor respirou fundo, ali na realidade é um ponto dado pro treinador, né? Pra ver na hora certa! 22x22, eletrizante, o segundo setinha na Naquara! Bola Nadal, levantamento de novo na saída! Ficou no bloqueio a Linda e é ponto de Valinhos! Ponto de Valinhos, 23º ponto! Bloqueio da Svédia! Como é que ela fala na posição ali, não conseguiu pegar, você vê de novo na Rede TV por todos os ângulos, olha aí, ó! Saca em cima da Tomé, levantamento da bola na mão dela! Veio bem na entrada de rei da Priscila! Grande jogada de Aradaquara, mais um ponto pro Neyara Favi! E todo mundo preocupado com a Anne! Largaram a entrada de rede lá! Com três atacantes fortes, né? O bloqueio marcou cada uma sua! Ficou com um bloqueio simples lá na ponta, né? Teve chance! Belo saque em cima da Andrea! Levantamento da Flávia lá pra Stedley na canhotinha! Ficou em cima da Linda! Levantamento! Vem lá de trás de novo na entrada de rede a Priscila! Deu defesa! Novo levantamento! E a Stedley desce o braço! A Tomé foi na bola e acabou cedendo o ponto! É o vigésimo quarto ponto para Valinhos! Mais um set point! Levantamento ali da Bruna! Retorna a Flávia e sai a Fernanda Amaral na equipe de Valinhos do O! Aí abria a camisa 8 pela 17! Legal! Formado pelo João Paulo Vergueiro na quadrinha! Aradaquara no gigantão! Saca para o set de novo o Renata Valinhos Country! Quem vencer participa da primeira divisão da Superliga nessa temporada! Saque fora! Aí erraria ganhar o ponto! Ele estava fora de posição o time de Araraquara! Mesmo errando o saque! Erro de rodízio de Araraquara! Exatamente! E aí termina para o segundo set! Aí não dá, hein? É, amor! Eu acho que, enfim... O time de Valinhos foi mais constante o set inteiro! Talvez até tenha merecido esse ponto de graça no final! O time de Araraquara lutou, lutou! Me parece muito mais valor do que o time de Valinhos individualmente! Mas como o time não está vacilando em alguns momentos e nesses momentos é que Valinhos, com a sua constância, faz os pontos e fecha o placar! Fecha o segundo set, fechou o segundo set dessa maneira! Mas é lógico que o jogo está indo aberto! Porque é uma questão do time de Araraquara se organizar e não perder tantas chances e ser mais agressivo! Dois para a Renata Valinhos Country! Zero para o Niara Fávia Araraquara! Vamos para o terceiro set! Um set que é mais do que decisivo para o time de Araraquara! Araraquara! João Paulo Vergueiro está lá na quadra para trazer mais informações! Dois a zero para a Renata Valinhos Country! Que vai ficando com a vaga para participar da primeira divisão da Superliga na próxima temporada que começa em novembro! Meu caro JP, como é que estão as coisas por aí? Pois é, Marcelo, a Thaís, a líbero da equipe de Araraquara, da Uniara, sentiu muita dor aqui, a fisioterapeuta Ariane já fez aquela proteção com bandagem, né? E ela na hora do intervalo estava sentindo muita dor, perguntei, vai para o jogo? Ela falou, vou até o fim! Está entrando em quadro aí a camisa 7 da equipe de Araraquara! E só repetindo aí a informação, ontem a equipe de Valinhos venceu a Uniara num confronto direto, né? Que não valia a vaga, a grande decisão obviamente é hoje, mas venceu por 3 a 1 passagens de 25 a 22, 24 a 26, 15 a 25 e 25 a 27! Vai lá, Dó! Começa o terceiro set com Araraquara já perdendo o primeiro ponto! Na bola para fora, mais um ponto para Valinhos, o primeiro do terceiro set! Olha a baixinha Marielle, está jogando demais a número 4 da equipe de Valinhos, hein? É, a situação para Araraquara melhoraria muito se o passe melhorasse, chegasse mais na mão da levantadora É, estádio na canhotinha, passa agora na mão da Mari, na Dau aliás, é a bola da Aline e deu defesa Mari Barreto, olha a Marielle vindo aí de novo! Thaís pegou e sentiu outra vez, está no puro sacrifício! Linda bola para fora, mas bateu no bloco! Primeiro ponto de Araraquara! Visível sacrifício da Thaís para jogar, hein? 1 a 1 no terceiro set! Os amigos do Brasil que tweetam e participam pelas redes sociais no hashtag Vôlei na Rede TV! Laudemir Oliveira, Valinhos está fazendo bonito, Capovila dando show! Humberto Pozuto, Edifigo com Valinhos na Rede TV! É, Tomé! Aí joga para o outro lado, bola bem alta para dar tempo de se recompor! Mari Barreto, bola de primeiro tempo com a Flávia! 2 a 1 para o time de Valinhos! Pedro, vamos Valinhos aqui na torcida em Saquarema! Fernando também com a gente, Valinhos está ganhando o jogo nos erros de Araraquara! Pessoal participando, escreva você também para a gente! A transmissão mais interativa da TV brasileira! Flávia joga fora! Mais um ponto dado aí para a Araraquara! 2 a 2! Lembrando que o time de Bauru, já campeão da Superliga B, né? O Vôlei Bauru com o Ciligue! Já está garantido lá na primeira divisão na Superliga! São 12 equipes! A partir de novembro jogando com transmissão ao vivo da Rede TV! Levantamento na entrada de rede, corrigiu do jeito que deu ali a Mari Capovila! Voltou na Aline! Levantamento para a Priscila! Arbitragem da ponto para Valinhos! Eu acho que foi a linda, né? É! É, foi a linda! Foi a linda mesmo! O Tomafito foi para fora! Tentou explorar o corredor ali, acabou saindo a bola dela! Marielle! Belo saque, hein? Levantamento para a Priscila! Virou! Encarou o bloqueio e botou no chão! Terceiro ponto de Araraquara! Belo levantamento da bola! É, bloqueador de meia ali de Valinhos, abriu, chegou na corrida, chegou com a mão fora da rede, ainda deu chance para atrapalhar até a defesa! A finta da Aline ali também que chamou bem a marcação 3x3! Marie Barreto, chamou de novo na entrada de rede, a Mari Capovila! Bateu no bloqueio, bola fora, ponto de Valinhos! 4x3! Passou de passagem ali, ela pegou fora, mas houve o toque! 4x3 para Valinhos! Isso aqui da Capovila ali em cima da Priscila! Boa inversão! Anne, ficou no bloqueio, deu sorte a Thaís! Jogou para o outro lado, Andréia! Lá do fundo, Marielle! Aí foi ousada demais! Ficou no bloqueio triplo, ponto para a Araraquara! Tem limite, né, o Aramogê? Ah, mas eu acho que ela tem, assim, personalidade, está sempre buscando, realmente foi triplo, e mais triplo com a levantadora, né? E a boa, bom bloqueio da Anne, buscou ali a bola que ia para a posição 1. Equilibrado esse set, ainda não, acho que a Araraquara não intrigou o jogo não. Então vamos acompanhar! Tem muito chão pela frente ainda, mais um ponto para a Araraquara! É, foi dar uma invasão ali, foi o quarto toque, né? 5x4 ali, Araraquara na frente! Tem que passar a Priscila, captando a equipe de Araraquara, o Niarafávio. Boa bola, tempo atrás ali para a Beatriz, olha a Biaí! Levantamento para a entrada, encarou o bloqueio ali, a Stedley ficou no bloqueio. Ela vai voltar, e voltou completamente equivocada, a bola de Valinhos. Ponto de graça para a Araraquara, 6x4! Ele foi atrás, na sequência a bola acabou ficando na rede. Vantagem para a equipe do Niarafávio, em 6x4. Priscila de novo mantendo o saque. Saque em cima ali, da Mari Capovila. Olha a Bia, que beleza! Jogada rápida da equipe de Valinhos, ó. Competente demais a Mari Barreto no levantamento. E a Bia tem 1,88 a central da equipe de Valinhos. Isso aqui em cima da Ana. Ganha a bola na China, para ela mesmo! E ela vira! E ela vira! Para de brava, da número 11 de Araraquara, 7x5, professor William. É, começou bem melhor esse sete, um pouquinho mais equilibrado o time de Araraquara, né? Pegando o que teve de melhor no segundo sete, apesar de ter perdido, que são as bolas de velocidade. Como a Ana falou, o passe está chegando um pouquinho na mão, o levantador está podendo mexer um pouquinho mais. Tem que manter essa constante agora, né? Fazer um bom saque, um bom bloqueio, um bom trabalho de defesa. E principalmente ter paciência quando as bolas não estão mal. O que não pode acontecer é uma bola dessa. Uma bola de graça, né? Jogou para fora. Põe do lado de lá e vamos começar o jogo de novo. Tem que ter um pouco de paciência. Dá uma viajada agora ali, né? Aquela bola que a técnica quer matar e morrer. Não, não é. Você surpreendeu e surpreendeu mesmo, né? Olha a linha aí. Pronto! Está tudo corrigido. Está tudo certo. Bola no chão. Oitavo ponto de Aranaguara. Oito a seis no terceiro set. Oitavo ponto. Tempo técnico na quadra. Está bem na diagonal. Aproveitou muito bem a sua estatura. Está jogando bem a número seis de Aranaguara. Yass Azevedo participando com a gente aqui. Fiquei o primeiro ano jogando bem. Olha que ela está linda. Certo. Júlio César. Boa tarde, Marcelão Duó ligado no vôlei. Seu Júlio César de São Gonçalo. Insistindo em Maricá no Rio de Janeiro. Valeu, garoto. Clara Roque. Muito bom contar com a transmissão da Rede TV nas partidas de vôlei. Os comentários dando amor. Fazendo com o William. Laudemir Oliveira. Equipe de Valinhos fazendo o bonito. O Brasil inteiro participando com a gente. Vamos ouvir os professores da quadra. Diga lá, professor André. Vou dizer pior, mas é a maior desvantagem que o Valinho está enfrentando no jogo todo. É uma situação diferente, William. É verdade. Primeira vez que no tempo técnico Araraquara está na frente e com méritos. O fim do segundo set foi um pouco mais na empolgação que eles equilibraram o jogo. Agora você vê como uma estratégia um pouquinho melhor, abusando um pouquinho das suas boas de primeiro tempo, as suas atacantes sendo um pouquinho mais decisivas. Precisa manter esse equilíbrio. Porque o time de Valinhos está, eu repito, está muito certinho. O técnico André deu uma chamada, quer dizer, não uma bronca, mas gesticulando, passando muita informação para voltar o time a ligar. Recebe aí um saque de graça, então pode inspirar e começar de novo. Na temporada passada, claro, todos os conceitos e quesitos técnicos do time de Araraquara não foram bons, senão não teria terminado na 12ª posição. Mas o menos ruim era justamente a recepção, com 33% de eficiência ao longo da Superliga passada. Olha a linda virando mais uma aí. Segue na frente a equipe de Araraquara, 9x7. Dá um ano e bem também no levantamento, né? Vamos só variar um pouco mais. Fernanda tomando o saque em cima da Andréia. Mari Barreto de manchete. Capovila no bloqueio! Mas ela saiu. Bloqueio duplo. Foi na bola, mas acabou saindo essa bola. Olha aí, ó. Eles subiram muito bem aí a Priscila, a Rosalinda e a Aline. Foi por pouco. Faga no saque. Em cima da Tomé, passe na mão, bola de tempo, bola rápida, sempre um perigo pra Valinhos. E é mais um ponto da Aline no jogo. Nesse momento do sete, o time de Araraquara tá com passe na mão, jogando como o time de Superliga. É, e o time de Valinhos precisa estar um pouco a mais aí em marcação de bloqueio, em saque, pra poder quebrar esse momento da Araraquara. A Araraquara só não pode errar. Porque daí ele intercala, né, momentos de Superliga com momentos de mirim, né? De errar saque em momentos psicológicos, né, favoráveis. A famosa barbeiragem, né? Lá vai a Marielle. Dessa vez ficou marcada no bloqueio. E é ponto de Araraquara! 11 a 8, você vê de novo. Fala muito curta ali pra Marielle, não conseguiu pegar. Bloqueio novamente, muito bem posicionado. E a Aline tava lá, né? Contado pra Aline e com a Priscila. Capovila, encarou o bloqueio. Vai voltar, vai voltar. Andréia, vai de graça. Marielle joga pro outro lado. Tomé, busca a ponteira. Levantamento, de novo na saída de rede. Deu defesa. Mari Capovila. Priscila pega. E vem pra resposta no fundo. Meio, Fernanda Tomé, põe no chão. Tá no chão, é ponto de Araraquara do Niera Fave. 2 a 8. Vai reagindo e abre a maior diferença do jogo ao seu favor no time da casa. Olha aí, William. É um ponto todo trabalhado, né? Um saque bom, bloqueio amortecendo. Levantamento certinho, não se precipitando. Decidindo quando tem que decidir. Quando não tá boa bola, colocando pro lado de lá. Elas tão num momento muito bom, principalmente no seu bloqueio. Tão quebrando a recepção do time de Valista. Tendo bastante dificuldade pra ultrapassar esse bloqueio da defesa. É preciso que se mantenha assim. É isso que a gente queria ver, né? Como a Ana falou. Exatamente hoje, jogando direita com um time de superiço. Um time quer chegar lá. É, um degrau de cima que a gente joga. Um pouquinho mais concentrado que vinha jogando nos sete anteriormente. Vocês tão rodando a mão. Uma casinha, casinha, muito no meio. De frente, as duas. Sabia dessa já. Mantenha o foco no jogo. Vamos cá. Bora, bora. Vamos cá. O jogador tá muito preocupado com o bloqueio, que é como o caminho aí pro time de Valinhos igualar o jogo novamente. A Araraquara tá agora aproveitando o potencial dos seus atacantes. E é o resultado tá indo com a cara. Vamos mudar o foco aí de atenção do time de Valinhos. É a impressão bem, é importantíssima. Mari Barreto de novo na bola rápida de meio. Não deu certo a jogada com a Marielle. Vai voltar essa bola. Fernanda Tomé lá de trás. Contornou o bloqueio. Teve cobertura. Olha a Marielle outra vez. Largou. A Aline tava lá. Adawane lá de trás. Fernanda Tomé. Curta a bola dela. Ficou na rede. Às vezes falta um pouco desse ajuste fino pra equipe de Araraquara. 12 a 9. Não tem uma boa diferença de três pontos da equipe da casa nesse terceiro sete. Quem vencer participa da Superliga na divisão especial elite do vôlei brasileiro. Desceu bem o braço a Priscila. Vai voltar não. Vai voltar não. É ponto de Araraquara. Mais um ponto da Uniera Fave. 13 a 9. Toda a dificuldade aí do time visitante da Marie Capovira não conseguiu jogar para o outro lado. Marie Capovira que já foi campeã juvenil com a seleção brasileira, sua americana. Experiência. Flamengo está de volta à quadra aí, João Paulo Bergueiro. Pois é, aquela inversão de 5 a 1. Bruna, levantadora, no lugar da Mari Barreto. Fran Lemos, no lugar da Marielle. 13 a 9. Interferindo demais ali a Beatriz. Passa para o outro lado essa bola. A Daoine conseguiu corrigir. Fernanda Tomé joga lá no fundo. André pega. Bruna, levanta de manchete. Capovila, Capovila. Fica, deu defesa de novo da Anne. Chamando a Priscila para o corredor. Mas a bola saiu. Ponto de Valins. Fez tudo certo, né? Ela tentou ali, mas a bola saiu. Saque de Valins em cima da Tomé. Dao teve que jogar para o outro lado a Daoine. Bruna, levanta de novo na entrada. E vem a canhotinha da Stedley que estava fazendo uma falta danada. Virou mais uma a Francielle Stedley. 13 a 11. Fazia tempo já que ela não virou. Ela chegou na rede agora, teve muita dificuldade no começo. Mas já, essa inversão já tirou dois pontos, né? Está quase já juntinho ali no placar de novo. Foi bem aí o Daniel que fez essa inversão no momento. No momento que você faz a inversão, um pouquinho mais para frente. Mas como ele sentiu que estava no mau momento, né? Ele não estava conseguindo rodar. Ele fez essa inversão um pouquinho antes e foi muito bem. Ela funcionou e ela pediu para pôr um pouquinho. mais alto. No momento vai ficar um contra um. Eles estão optando de ficar uma na bola China e duas indo para a bola de ponteira ou para a Pipe, que é a bola que vem no fundo. O levantamento justamente para a Ana ali na China, mas não vem tão alta assim. Deu defesa. Vamos ver quem resolve lá de trás. Fran Lemos. Voltou ali na Linda. Olha a bola para a Priscila. Ficou no bloqueio muito espetado essa bola. Ponto de Valinhos. Ponto de Valinhos. Renata Valinhos. Corte vai chegando. Importantíssimo esse bloqueio. Bem marcado. Marcou a base ali. Marcou no corredor. O bloco do Mendes chegou junto, fechando. E boa hora. Ótima hora para esse bloqueio. Vibração intensa da equipe de Valinhos. Olha a bola quadrada para a Ana de novo. Lá de trás a Linda jogou para o outro lado só para resolver. Bruna. Vem de novo. Ali a canhotinha Stedley. Deu defesa. Taísse joga na bola. Vai voltar de graça. A Ana joga para o outro lado. Andréia. Bruna. Saída de rede. Fran Lemos. É ponto da Renata Valinhos. Coutry. É o ponto do empate. E o momento para empatar em melhor impossível. Olha só. Inversão de 5-1 na equipe de Araraquara. Marcelo Dua. Quem entrou quem saiu? Ela chamou a levantadora para conversar. Pois é. Saindo a Dawane. Camisa 5, né? E a Linda também para a entrada da Galon. Camisa 1. E Natasha com a camisa 20. Muito bem. Vamos ver se vai dar resultado. Mari Capovila vem para o saque e para a equipe de Valinhos. É o terceiro set. Se Valinhos levar o set, leva o jogo. Ficou meio indeciso ali a Galon. Passou para o outro lado. Fran Lemos. Bruna. De manchete. Procurar Stedley outra vez. Contornou o bloqueio. Tomé pegou. Galon levantou e acabou errando o ataque na execução. A camisa 16, Priscila. É o ponto da virada de Valinhos. Vira a mesa outra vez o time visitante. Ele conseguiu 5 pontos com essa inversão. Bola ruim ali na saída de rede, né? Mas errar não é a melhor solução. Ainda mais nesse momento. Olha aí, ó. Ainda mais nesse momento. A Galon entrou gelada no jogo. 15 a 13. Eu acho que no caso dessa inversão do time de Valinhos, ele ganhou bastante pela levantadora, né? A levantadora deu outro ritmo. Boteu umas bolinhas mais próximas à rede, mais rápidas. Ela é mais alta, né? Saiu o tênis aí da Thaís. Está acontecendo tudo com a Thaís hoje. Isso aí é... Isso aí é antes de eu começar a jogar, isso aí já existia. Tirar o tênis, dar uma paradinha. Isso aí é... É a milonga, não? É, essa é a milonga. A milonga? Essa é a milonga. 15 a 13. Momento de esfriar os ânimos. A Pervila de novo no saque com a número 7 em cima da Thaís. Sempre em cima da ponteira, a passadora. Não deu certo, hein? Vai voltar de graça essa bola. Bruna, bola de tempo. Beatriz! E é com o pé, mas não rolou. Tentou com o pé, Thaís. Quase que passou essa bola. 16 a 13. Jogo parado. Tempo técnico na quadra. Veja aí de novo. Não foi na força, não foi na manha. Você participa na rastagem do vôlei na Rede TV participando com a gente, ó Sandra. Estou começando a pedir, não joga mais bola na 5. Bola de graça, para onde a gente está jogando? Acorda, pelo amor de Deus, isso aqui é uma vaga, gente. Sangue nessa vez e começa a pensar. Bora, meu Deus! Bora, vai! Bora, vai! Bora, vai! Bora, vai! Acontece que a bola está viajando e você está afastando antes. Ao invés de você entrar, você está afastando. Levanta ela aqui. Ei, volta aqui! Eu preciso que jogue a bola para dentro. Na 3 parada, para ela segurar a central, vai soltar para você, vai soltar para a Natasha. Olha o bloqueio. A gente está ripando o ataque sem olhar. Porque quando ela dá o contrapé, a menina fica aqui, tem racha de bloqueio. Vamos embora, vamos embora! Eu estou participando pela hashtag, hashtag Jogo da Velha Vôlei na Rede TV. O Niara só precisa arrumar o posicionamento e colocar a cabeça no jogo. A Anny virou a bola de segurança. Escreve aqui a Yas Azevedo. Edinaldo Lima, manda um alô para a galera da pelada de vôlei aqui de Timbaúba, Pernambuco. É, a Anny virou a bola de segurança. De novo, Galon com a Anny na conexão e bola no chão. Olha lá na Capovilla, levantamento da Franemos lá de novo. A Capovilla joga de toque para o outro lado. Galon no levantamento, de novo na bola de meio, mas Anny jogou fora. Joga fora a Anny. Erro raro, hein? Décimo sétimo ponto do Renata Valinhos. Ela é uma atacante que, por característica, pelo tempo dela, pela passada dela, ela sempre dá muita opção. Mesmo a bola fora da rede, ela dá opção para receber a bola. Mas aí também você vai exagerar, né? Porque ela está batendo qualquer bola que está subindo na defesa da Anny. A Anny. Saque fora agora, né? Valinhos deu uma respirada aí o time de Araraquara. Ajudou, né? Nesse momento psicológico que a Anáquara está, tem que colocar a bola só do lado de lá no saco. Não precisa forçar tanto o saco. Já desse lado aqui tem que forçar para tentar tirar o prejuízo. 17 a 15. Bola em cima da Andréa de novo. Olha a resposta aí do time de Valinhos. Ficou no bloqueio. Ataque de Valinhos. Aline de novo. Está no jogo, Araraquara. Olha o levantamento da Bruna. Duas levantadoras competentes têm a equipe do Valinhos. É, mas a distribuição é errada. Ela chamou uma bola de primeiro tempo e jogou para a saída. Se ela quiser jogar para a saída, tem que jogar uma bola chutada de meio para jogar para a saída. Primeiro tempo para jogar para a entrada. Fazer a central deslocar mais. De novo o saque ali na Líbero. Levantamento de novo na saída de rede. Marcado outra vez. Mais mão na rede da Aline. Ela faz cara de indignada ali. Para cima do segundo árbitro, o senhor Rafael de Souza Lino. Vamos ver de novo. Foi, ela fala que não foi. Foi, hein. Olha aquela capadinha. Quase que arrumou, né? Olha aí. Olha lá. 18 a 16. Varibarretos está de volta. Olha a repetição. Pegou e pegou. Não, hein. Foi muito bem a inversão do time de Valinhos. Pegou com três atrás e largou com dois pontos na frente. Outra vez. Conseguiu explorar o bloqueio agora o Niarafave. Vai mudar, hein. O time da casa vai fazer mais uma alteração. Acho que é a Linda que está voltando, né, o JP. Voltam Adawane. E Linda sai em Galon e Natasha na equipe de Araraquara. Desfaz a inversão. É isso. Desfeita a inversão pela Sandra. E já vai ali Adawane para o saque, a levantadora da equipe de Araraquara. Momento ainda muito tenso. É o terceiro set. Vale vaga para a elite do voleibol brasileiro. A partir de novembro, de novembro, Superliga Feminina na RedeTV. Erro de saque a Fernanda Tomé. Ficou uma arara. Dezenove a dezessete. Time do Renato Avalinhos Country está a poucos pontos da vaga. Esté de ali no saque. Canhatinha habilidosa. Down. Levantou para a Fernanda Tomé. Só empurrou para o outro lado. Indecisão ali. A Flávia jogou de manchete para trás. Voltou fácil. Fernanda de novo empurrou para o outro lado. Podia trabalhar a bola. Inversão da Mari Barreto. Bloqueio da Lini. Chega junto a Araraquara de novo. Ficou brava, viu, Marcelino? Quem ficou brava ali, Lini? Não, a Sandra Maralhão com a atitude da Fernanda Tomé. Ela não gostou, não. Queria que ela tivesse trabalhado a bola. Deu sorte. De novo. Mais uma chance para a Flávia empurrar para o outro lado. Foi atrás. A Linda pegou. Tomé levanta de manchete. Vai voltar pela Priscila essa bola. Andréia muito espertada essa bola. Mari corrigiu, mas acabou jogando para o outro lado. Todo mundo pediu ali uma infração no ataque de Valeiros. Ela volta e está no chão essa bola. Uma loucura o ataque de Araraquara. Ficaram pedindo ali. Não sei se um quarto toque ou um pouco toque. Ela tocou na bola com uma mão. Ela já passou, né? Ela não conduziu. O segundo árbitro veio aqui no banco de Araraquara. O segundo árbitro veio aqui no banco de Araraquara. O segundo árbitro deu uma bronca na comissão técnica. Diz que a próxima vai haver consequência. A comissão técnica estava reclamando com a arbitragem. Deu para ouvir muito bem aí a conversa do árbitro com a Priscila, que é a capitã. É, elas pediram uma famosa carregada, né, Araraquara? Foi horrorosa. A condição da levantadora foi horrorosa. O juiz errou. Capo Vila, terremoto na quadra de Araraquara. 20º ponto do Renata Valinhos, country a 5 pontos da vaga. Passou direto pelo bloqueio. Ao lado da Aline ali, hein? São dois, são um momento muito diferente para as duas equipes. O time de Valinhos, ele está subindo no ranking do vôleibol brasileiro. O time de Araraquara tem muito mais a perder. Já esteve lá e está buscando voltar. Então a pressão em cima da técnica, da comissão técnica e das jogadoras de Araraquara é muito maior. Olha a Dal de novo. Bola de meio com a Aline. Quase deu certo. Vai voltar. A Bia jogou para o outro lado. Olha a Dal de novo. Buscou a Priscila. Ficou no bloqueio. E de ponto em ponto vai crescendo o Renata Valinhos country. A cidade de Valinhos aos poucos vai sentindo o gosto da Superliga Feminina de Vôlei. Você participa com a hashtag Vôlei na Rede TV João Paulo Vergueiro. Aproveitar aqui que houve a parada. Está confirmando a alteração Fernanda Amaral no lugar da camisa 8. Flávia na Renata Valinhos. Vai lá, Dó. Ficou na bola com a Aline. Só que elas estão jogando. Você está falando que elas estão jogando para o outro lado. Não, eu tinha falado para elas. Não, não é assim. Isso. Porque elas estão continuando jogando para o outro lado. Vamos fazer costas com a Aline. E o live-off em golfe chega. A gente está tendo a oportunidade de atacar. Se é agressivo, a gente tem que ser, moçada. Para a gente não chorar depois. Ainda dá tempo, tá? São dois gols. A agressividade agora. Olha só. A Aline é dividida ali. O pé de bola vem para um com o rico para passar. A comissão está tendo que assim. Eu fui para tentar para a levantadora, porque eu fiz auxiliar técnico. Orienta ali as outras atacantes. Mas é um momento muito psicológico agora. Totalmente mental. O pé de bola vem para o Sila. Bloqueio de Valinhos. Uma parede azul para cima de Araraquara. 22 a 19, a pequena torcida de Valinhos ali à direita, na arquibancada, já começa a festejar. Tem jogo ainda. São três pontos apenas a vantagem do time visitante. Camisa 4, na equipe de Araraquara, no lugar da 16. Batalo no lugar da Capitã do Sila. Agora, com certeza, a bola é para outro, o meio está saindo. Responsabilidade no serviço ali em cima da Fernanda também. Levantamento na bola do meio. Vai voltar essa bola, não caiu não. Taís de novo. A da Rua, ele viu uma mão só. Bola de tempo ali no inferno chão. Que momento. Que momento. O Liga foi com tudo para esses dois ataques. O primeiro até um pouco para baixo demais. Estou ciscando na rede e a Maia defendeu. E o segundo não deu chance. Neto Leão está com a gente também. Agora está sentindo demais o jogo. Tiago Hinton também está com a gente. Gilson, jornalista participando conosco. Escrevendo no Twitter com a hashtag Valer na Rede TV. É mais um ponto de Valinhos. É mais um ponto dela. Marielle gigante. Todo mundo marcando ali a Beatriz. E veio a Marielle e mandou no chão. Tocou ali na patada. Valinhos country a dois pontos de fazer história para o vôleibol paulista na Superliga. Marielle no saque. Fernanda Tomé. Está no levantamento. Bola na linda. E a linda Nadia Voral foi no chão. Vira mais uma para a Lala Clara. Continua firme no jogo. O time da Lala Clara. Ninguém pisca. Mal dá para respirar. A sangra está ali paralisada, professora. Vai a linda para o saque. Não pode errar. Saque e flutuação. Levantamento da Marie. Vem a Capovila. Não cai para o outro lado. Tomé. Mais um levantamento. E lá vem a gigante. É ponto de Valinhos. A dona do jogo. 1,76m. Desacapando com a festa. A festa de Arara Clara. Marielle é o nome dela. Chama a bola e entra forte. Realmente está de parabéns. Não vê se pode jogar. Match point. É o ponto da vaga. Bola para a Anne. Deu defesa. Marie Barreto lá de trás. E tem que ser a Marielle. Bola não cai. A bola não cai para a Talo. Joga para o outro lado. Andreia. Marie Barreto. E de novo a Bia. Acabou. Renata Valinhos Country. Está na Superliga de Vôlei 2015 e 2016. Bate a Arara Clara por 3x7x0. 25x21. 25x23. 25x21. Termina o jogo no Gigantão. É com você, Débora Vilauba. É isso aí, Marcelo do O. Parabéns para o Renata Valinhos Country, que vai fazer parte da divisão principal da Superliga Feminina.